A prática, infelizmente, cada vez mais comum é a depredação e pichação do patrimônio público, a qual os depredadores e os pichadores não imaginam que os gastos para a manutenção desses espaços saem do bolso da própria população. Esse dinheiro, por exemplo, poderia ser revertido em outras áreas, como saúde, educação e também dados comuns, até como o buraco na rua, que poderia ser consertado, se essa verba, ao invés de ser usada para essa finalidade, fosse adotada uma finalidade mais bem empregada. Por exemplo, em Cubatão, a prefeitura local gasta, em média, por ano, R$ 657 mil para a manutenção das 73 praças do município. É claro que muita coisa nesse aspecto tem de manutenção própria do serviço, mas boa parte é em decorrência de pichações e também de outros problemas de danos que os vândalos costumam provocar. Não é à toa que, no ano passado, durante as manifestações do ano passado, a prefeitura desembolsou R$ 150 mil em danos ao patrimônio, como lixeiras e até quebra de vidraças do passo municipal. Ou seja, que manifestação burra que foi realizada. São Vicente, um município muito pobre, gasta só para manter pichações R$ 2 mil gastou recentemente para poder limpar quatro monumentos da cidade que foram efetivamente objeto de pichadores. Guarujá gasta por mês R$ 7 mil em pichações e R$ 10 mil por mês na depredação do patrimônio, ou seja, na manutenção dos patrimônios que são efetivamente alvo dos vândalos. Em Santos, a situação não é muito diferente. A previsão é que se gaste algo em torno de R$ 80 mil para se efetivamente limpar as pichações que alguns vândalos ou alguns pseudoartistas acham que estão fazendo algo muito bonito para a cidade, ao contrário, estão só sujando a cidade. Não é à toa também um outro problema que a cidade enfrenta é a questão dos contentores, exatamente aqueles locais onde a população tem que colocar o lixo. 42 unidades já foram incendiadas em um ano, ou seja, e 403 equipamentos já foram danificados desde o início do projeto em 2011. Ou seja, além de efetivamente gastar um dinheiro extra e tem que ser empregado para esse tipo de patrimônio, há uma outra questão também. O espaço acaba ficando sem efetivamente o contentor e isso as pessoas continuam jogando lixo na rua até que ele seja reposto. Não é à toa também um outro problema sério a respeito, e especialmente aconteceu no início do ano em São Paulo, por exemplo, a queima de ônibus. Ou seja, isso não ajuda ninguém. Ao contrário, os ônibus são incendiados e quem é o maior prejudicado é a população que precisa usar os ônibus. Ou seja, infelizmente vivemos numa época de muita ignorância e as pessoas, infelizmente, quem faz esse tipo de atitude, quem provoca esse tipo de atitude, efetivamente tem que sofrer as consequências. Por isso a gente espera, quanto mais câmeras forem colocadas nas ruas, isso é importante para a gente identificar quem são os verdadeiros depredadores do patrimônio público.